Sobrancelha feita com fita? Será que dá certo? Bora testar! Se não der certo eu vou falar Porque o negócio comigo é babado menino E vamos de durex Eu não tenho essa fita toda brilhosa bonitinha não Primeiro coloque em cima No final Olha a situação da gata Colei bem certinho aqui assim Agora menina é preencher Bem garotinha Hora da verdade Primeiro vou tirar embaixo Olha E em cima E ficou uma boa brincadeira Ficou até melhor do que eu imaginava Só vim ajustando e tá pronto Eu gostei sim Pesta aí menina é babado Come when you want Chocolate? Gente, será? Bora testar! Que bom! O cara gosta comigo? É babado menino! Tem que começar derretendo Gente, queimou! Queimou! Você tá fazendo mais longe assim Cheio de queimado da porra Consegui! Delineado Ó Agora Batom zuxo Tame, ó Gente, o batom não tá dando certo Tá craquelando Eu tô comendo Ó Eu disse pronta Gente, não dá Eu consegui parar de comer E o batom ficou assim, ó Você gostou? Que legal eu comi! Come when you want Gente, já tentou fazer aquele negócio aqui O puxadinho aqui E ficou tudo torto Hum Sei bem como é Mas bora ver se esse truque dá certo Bora testar! Porque o negócio comigo É babado menina! Coloca o grampo aqui Dói, viu? Meu Deus do céu Delineador E faz o puxadinho, ó Aqui Do outro lado Será? Tchan 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 Ui! Ximaria Ficou foi a marca aqui Mas olha O puxadinho deu certo Ficou torto Eu acho que não Gostei! Ninguém deu comigo! Funciona mesmo Aqui é só passar uma base e corrente E pronto Come when you want Come when you want Delineador usando fio dental Eu acho que é fio dental Será que dá certo? Bora testar! Se não der certo eu vou falar O que é o negócio comigo? O que? É babado menina! Passando aqui o delineador no fio dental Hum Tame Opa Hum Segunda linha Tame Acho que eu caguei Caguei Agora eu só preenchei Tô passada chocada Ficou retinho Vou fazer do outro lado Eu disse pronta Gente eu amei Gente eu amei Olha só Retinho Façam! Tá super certo mulher Come when you want Come when you want Delineado de grite Gente eu amei! Mas será que dá certo? Bora testar Fita Coloca aqui Coloca aqui E aqui Será que vai arrancar o chupelo da minha sobrancelha? Eu já não tenho Vou esfumar uma sombra rosa Bem clarinha Quase nada Agora eu tô aplicando a cola de glitter Grite Ai ficou bem carnaval Bora tirar a fita Bem tranquilo Ai minha sobrancelha Eita Aqui Gente fica lindo Vou fazer acabamento na make Pera Eu disse pronta Claro que eu tinha que fazer um DNA Mas eu amei Gente olha isso Ó Vocês gostaram? Ninguém fala comigo Gente Olha esse delineado E claro que eu vou tentar reproduzir Mas eu não sei se vai ficar tão perfeito Mas bora lá pra começar Porque o negócio comigo É babado menina No lugar do amarelo Vai ter que ser branco Porque eu não tenho delineado amarelo menina Mas relaxa que eu acho que vai ficar bonito O que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar Vou fazer o delineado branco normal Ok Agora eu vou puxar com o preto Pra cima Estou nervosa Ó Puxei o preto Aí tem que fazer o delineado aqui agora Que tá assim Mas eu tô sentindo que falta alguma coisa Eu acho que eu me empolguei Joguei um grit aqui Já não tem mais nada a ver com a maquiagem que eu ia fazer Eu disse pronta E eu amei Ficou melhor do que eu esperava Vocês gostaram? Calma aí Ficou melhor do papel por trás dos seus cílios Passando a máscara com o cílio do papelzinho por trás E olha isso gente Isso aqui são os meus cílios Menina como o cílio ficou grande Difícil é deixar esse aqui pata de aranha Mas bora testar E vamos ver se tá certo Porque se não der certo você já sabe Eu vou falar Porque o negócio comigo É babado menina Deixei o papel desse tamanho aqui Posiciono ele por trás dos cílios E também Haja rímel aqui Vai contar o papel Vou pegar outro e continuar 84 anos depois E ficou assim Não tem muita diferença não E eu passei 369 camadas de rímel O que eu fiz de errado? Será que foi a máscara? O que vocês acham? Eu acho que o cílio dela já é grande Come when you want Come when you want Mais um trucão pra passar o patom vermelho E dessa vez É com o palito de dente Será que dá certo? Bora testar Se não der certo eu vou falar Porque o negócio comigo É o que? É babado menina Passa o patom no palito E contorna a boca Aqui Tame Aqui faz um X Depois um traço Ficou assim Tudo cagado Gente, será que isso vai dar certo? Eu disse pronta E não sei se deu certo Tem batom fora da boca Mas se fizer direitinho Dá certo Será que dá certo? Vou testar A pessoa vai ver Tá cada coisa, né? Negócio de passar a cola em cima da... Gente Olha, sinceramente Se não der certo Eu vou falar que comigo Não tem babado Bora lá Bora conversar Ela puxa primeiro uma linha Ai, 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 ai Será que foi muito grande? Ai, gente Eu gosto de gatão Não vai ver negócio de gatinho, não Eu tô sentindo que não vai dar certo Tô passando a cola aqui Mas o cílio é curvado Como é que deixa reto? Eu tô ficando nervosa Tô ficando nervosa Eu tô um pouco em choque, gente Assim tá meio estranho, tá não? Vou preencher agora essa parte aqui Bora ver Eu tô passada Tô chocada Gente, olha isso Parabéns Ai, eu tô nojo Que maquiagem linda Eu não sei nem se tem espaço na minha pálpebra Mas eu vou tentar reproduzir Se vai dar certo, eu não sei Bora começar com o negócio comigo É babado Vamos fazer o delineado Expectativa Realidade Vamos tentar de novo Eu acho que tá fluindo E tá sim Agora eu vou me entrar com a sombra Tô fazendo a pontinha do delineado E eu tô com medo de cagar tudo E ficou assim O que vocês acham? Não tá igual, mas tá parecido Delineado branco E agora é o gris Últimos ajustes Eu disse pronta Nojenta DJ Solta o som Vocês gostaram? Eu amei Come when you want Come when you win Minha, eu tô passada Tô chocada Será que dá certo mesmo? Bora testar Já tô aqui com a minha esponjucha Aí vamos pegar um delineador E passar nela aqui Na pontinha Tudo pronto Bora começar Ai menina, eu tô nervosa Eu começo a rir de nervoso Bora lá Primeiro vou começar a fazer Uma linha normal Eita Acho que foi muito grande Mas bora continuar Menina, eu não tô nem respirando Preenchendo Ficou uma boa Vou tentar de novo Bora de novo Primeira linha Acho que agora vai, hein Segunda linha Preenchendo Gente, deu certo Agora eu vou só fazer uns ajustes E tá pronto Amei E vocês, gostaram? Come when you want Come when you win Come when you win